A gente vai falar sobre a Arena, tá, gente? Antes eu vou mostrar aqui um estudo que a gente fez tem umas três semanas, mais ou menos. O Plurieleições está lá no nosso site, pluriconsultoria.com.br. Vocês podem baixar o PDF e acompanhar com a gente. Vou colocar aqui na tela a página do Corinthians, que é um desses clubes que passam por eleições. Eu queria só fazer umas observações. Isso, como eu disse, foi feito em julho, né? Então, algumas coisas mudaram de lá pra cá. E é até legal perguntar pro Bessoni o que mudou nesse jogo político e quem é quem nessas eleições do clube. Então, vamos lá. Vou colocar aqui na tela. Corinthians, que... O corinthiano sabe, o atual presidente André Sanches, que acaba seu mandato esse ano e não pode se reeleger. Eleições dia 28 de novembro de 2020, pro próximo mandato de 2021 a 23. E aí, os possíveis candidatos, viu, Bessoni? A gente colocou aqui, primeiro, o Duílio, né? Atual diretor de futebol, que é o candidato da situação. E aí, a gente tem Mário Gobi, delegado e ex-presidente do clube. O corinthiano se lembra dele. Herói Vicente, advogado, ia até te perguntar como está a situação da candidatura ou não do Herói, se ele está nessa disputa. Paulo Garcia, empresário. Augusto Mello, empresário. E tem mais gente na parada, né? Tem novos candidatos aí, ou novo candidato também, né, Bessoni? Então, eu ia pedir pra você contar um pouquinho de quem é quem desses candidatos à presidência do Corinthians e depois a gente debate força, peso, influência da torcida, enfim, a questão da arena. Acho que tem um monte de coisa aí pra gente debater. Mas se você puder abrir contando quem é quem nessa disputa e se puder também fale do candidato que surgiu aí na última semana também. Legal, vamos lá. Primeiro, analisando esse quadro, alguns pontos interessantes. O próximo mandato, como está aí, janeiro de 21 a dezembro de 23. Mais precisamente, é a primeira segunda-feira, o primeiro dia útil, que vai ser dia 4 de janeiro, é quando começa o novo mandato. Isso quer dizer que, devido à pandemia, e com o calendário estendido nosso, o brasileiro vai acabar dia 24 de fevereiro. Ou seja, vai cair no colo do próximo presidente a reta final do Campeonato Brasileiro e semifinal e final praticamente de Copa do Brasil, que, se não me engano, acaba também próximo de fevereiro. Então, dependendo da situação do Corinthians, o próximo presidente que vai assumir, o time pode estar brigando por uma Libertadores, mas também pode estar brigando por rebaixamento. E cair no colo do cara, uma situação faltando um mês, um mês e pouco, para acabar o campeonato. Então, é um dado interessante, porque vai ter impacto nesse próximo presidente. Não tem jeito, o calendário vai até 24 de fevereiro, pelo menos. O cara... E, aliás, o presidente já não vai nem ter tempo, porque quatro dias depois já começa o estadual. Vai ser... O cara vai assumir uma loucura como essa. Como está escrito aí, o Corinthians vai ter o novo presidente, também o seu conselho deliberativo. O Corinthians, hoje, a votação é para oito chapinhas de 25. Normalmente, são 14, 16 tentativas de grupos, de chapinhas que vão para o pleito. E oito vão ser eleitas para você montar os 200 conselheiros trienais, que vão valer só para esses próximos três anos. Tem ali duas chapinhas de suplente. Mas, basicamente, esses 200 que vão se juntar a mais ou menos 120, 130 vitalícios, que esses já não mudam. Então, o Corinthians vai ter o seu conselho deliberativo, como sempre acontece, 315, 320, 330 membros. Sendo que esses 200 vão ser eleitos com oito chapinhas de 25. Quem pode votar? São sócios, todos os sócios. O cara aí tem todo um critério, no mínimo 18 anos. Ele tem que ter cinco anos de clube, pelo menos. Mais ou menos 11 mil pessoas terão direito a voto. Esse é mais ou menos o que acontece entre os sócios que... Os remidos, que nem pagam mais as mensalidades, coisa ali da década de 40 e 50, que esses caras ainda permanecem com suas famílias, e os sócios agora mais recentes. Então, 11 mil. Normalmente, desses 11 mil, a média de 3.500 pessoas vão votar no Parque São Jorge. Essa foi mais ou menos a média das últimas votações, entre 3.500 e 3.800. Devido à pandemia, o medo de muita gente de se aglomerar, mesmo sendo dia 28 de novembro, tem um tempo ainda pela frente, eu acho que vai ser um número menor. Eu estou apostando em alguma coisa entre 2.000 e 2.500 só, o que é muito pouco. A gente pode falar depois que eu acho que o Corinthians, por exemplo, deveria ter os sócios torcedores votando, claro, com todo um critério. O cara ali, os assíduos, com tempo de casa, tempo de sócios torcedores, senão o cara entra um rico lá, põe 10 mil sócios torcedores e o cara ganha eleição. Não, eu estou dizendo com todo um critério, mas eu acho que deveria ser aberto aos sócios torcedores, como é o Inter, por exemplo, como é o Grêmio também. Então, 2.000, 2.500 é a minha expectativa de votação. Em relação aos candidatos, o Duírio Monteiro Alves vai ser o candidato da situação, não está oficializado e eu trago uma matéria, por coincidência, hoje no meu timão, que é o site segmentado, o portal de notícias do Corinthians, especializado no clube, e eu trago essa matéria nesta manhã, que a situação está pavimentando o caminho do Duírio. E ali tem toda uma estratégia. O Duírio, por exemplo, não concede uma entrevista há três meses. Ele não está se expondo, porque o momento não é bom. O time, por exemplo, está com três meses de salário atrasado, bem administrado no CT, mas está com os meses atrasados. Ele vai ter que responder sobre isso. O Corinthians teve algumas saídas de jogadores, o time não está tão bem. Então, ele está sendo retirado dos microfones para poder ter um ambiente ali mais tranquilo para ele. Outra situação, está se vendendo uma agenda positiva. Então, as fotos que são divulgadas pela assessoria dos novos contratados, é sempre com o Duírio, tirando foto com o Léo Natel, com o Otero, com o Jô. É o Duírio, a primeira foto que a assessoria divulga é do Duírio. Posteriormente, depois, divulga só do jogador, porque, senão, os sites todos priorizariam a foto só do jogador e não a foto com o dirigente. Isso é meio básico. Então, está tendo uma agenda positiva. Hoje, por exemplo, anunciou agora há pouco a renovação de dois goleiros da base que estão treinando com o Cássio e com o Walter. Quem está do lado do jogador e segurando a camisa de goleiro? O Duírio. E, principalmente, o Neymi Wright, que a gente vai falar sobre ele, que o clube está fazendo de tudo, está segurando a candidatura do Duírio para poder anunciar, se não simultaneamente, um pouquinho depois do anúncio do Neymi Wright, que aí vira uma agenda positivaça, vem um bom momento, você está fechando um acordo com o Odebrecht de resolução da parte do Odebrecht, a gente vai falar disso também, fechando também o acordo com a Caixa Econômica Federal, ou seja, o anúncio do Duírio vai ser um anúncio numa agenda super positiva que isso vai mexer claramente, porque se você anuncia durante a pandemia, com o cenário de vários assuntos rolando, de processos, de várias coisas negativas, certamente seria um impacto. E não anunciando agora, vai ser, o impacto é outro. O Mário Gobi já anunciou de maneira oficial, já inclusive participou de uma live, a única live que ele participou agora foi com nós ali, com os repórteres, e eu estive nela do meu timão. Delegado, ex-presidente do clube, campeão da Libertadores, campeão mundial em 2012, da Recop do Paulista em 13, tem esse know-how aí dos seus títulos, faz parte, fazia parte da renovação e transparência, o atual grupo político que comanda o clube de 2007 a 2020, já são 13 anos com esse grupo político, começa com André Sanches em 2007, tampão, 2009, começa o mandato principal do Andrés, o Corinthians em reconstrução, o Gobi anuncia, ganha em 2012 pela renovação e transparência, o Roberto em 15, também pela renovação e transparência, em 18 o Andrés e agora o Duílio vai ser o candidato e você percebe os modos operantes ali da situação, todos eles eram diretor de futebol, então como o cargo máximo de um diretor do clube, você tem de tudo ali, esportes terrestres, outros esportes, financeiro, marketing, etc., mas o futebol é o carro-chefe, então tanto o Mário Gobi quanto o Roberto e o próprio Andrés eles eram diretores de futebol, então é um modus operante ali do grupo renovação e transparência, isso é lícito, enfim, ninguém está dizendo que isso não é ilícito, faz parte, então é uma estratégia, o Mário Gobi era um diretor de futebol, virou presidente e agora anuncia o seu retorno tentando com promessa de que vai resolver a casa financeira, financeiramente, até porque a dívida do Corinthians no ano passado, vocês trouxeram muito bem isso, os números todos, beirando aí 700 milhões, a dívida total fechou o ano passado 170 negativo, depois a gente descobriu processos estourados já na justiça que está indo para 200 milhões, eles estão refazendo até o balanço de 2019 depois de matérias nossas lá no meu timão, então o Mário Gobi está entrando com essa promessa, a candidatura dele basicamente é prometer não time, não fantasia, mas prometer pé no chão e controlar as finanças. O herói Vicente alertou, deu um alarde ali de que poderia ser, mas ele está meio que retirando, você percebe ele em algumas lives, ele não deve mais ser e está entrando o Ricardo Maritain, que é um advogado, é muito jovem, ele não é nem conselheiro do clube, ele é suplente, ele é sócio do clube, ele está flertando aí e meio que anunciou que ele vai ser candidato, eu acho que com menos chance, é muito jovem, ele deve ser aquela candidatura meio que para mostrar para uma próxima vez, mas faz parte desse tipo de alguma coisa, então em termos do nosso telão aí, muda um pouco entre o Ricardo Maritain, que também é advogado, no lugar do herói Vicente, o Paulo Garcia, por coincidência, faz 10 minutos, eu acabei de publicar uma nota, uma carta que a gente teve acesso do Paulo Garcia, era uma carta às pessoas da Calunga, que ele é o presidente, é um dos donos da Calunga, aos associados do clube, ele colocou no correio essa carta, o Paulo ainda tem muito disso, de colocar no correio, a gente teve acesso a essa carta, na qual ele explica que a Calunga está com muito problema devido à pandemia, e agora começando a respirar de novo com as lojas abertas, ele precisa se dedicar a todos os funcionários e a empresa, mas ele deixa claro que vai ser candidato, ele só não vai anunciar agora que ele não vai poder participar de coletiva, entrevistas, nada, mas ele deixa claro que ele vai ser anunciado, e por coincidência, isso aconteceu agora, coisa de 10 minutos, antes um pouquinho da live começar, então o Paulo está confirmado como candidato, mais uma vez, ele vai para nova tentativa, ele tentou 2009, 2012, 2015, 2018, ele vai para mais uma tentativa, o Paulo é o sonho da vida dele, enfim, é o que ele mais sonha na vida, mas perdeu todas por renovação e transparência, e por último, o Augusto Melo, também já anunciado, empresário também, é muito ativo lá no clube, é daqueles sócios muito presentes no Parque São Jorge, o votação é de são dos sócios, então muita gente vê o Augusto com chance por isso, apesar dele não ser um cara muito conhecido fora do Parque São Jorge, para a grande massa da torcida do Corinthians, mas o cenário basicamente é esse, cinco candidatos, muita divisão, e nesse sentido, para mim, há muita divisão, vai facilitar muito a situação, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, eu explico um pouco melhor, porque essa divisão, quanto mais candidatos, vai ser melhor para a situação, mas basicamente esse é o panorama, a eleição repetindo, 28 de novembro, já está confirmada, a ata divulgada, tudo certinho. e aí, e aí, E aí